Tá livre o bandão, pra três! Essa caiu! Kaique foi no copo, ganhou no contato. Fechamento da partida, chute de fora do Kaique. Alisson! Dois contra um, Neves. Canhotinha. Sobe esse vídeo para o YouTube. E Malone sobe livre pra mais uma bandeja. Vamos pro Ligação direto pra Malone. Já tá na banheira, Malone. Ligação, Malone. Contra-ataque tá pelo meio, serve o Camil. Bateu nos pés dos alamãs, olha o ganchinho, tá? Bola o Kaique, perdeu pro D2, recuperou. Camil. Fala dentro! Foi o Balonho, o troco no cara! Enio! E o... D2! Com o Camil. O garrafão já tá fechado, a equipe muito alta. Caio! Bispo, fritou bonito. Na carreta ali da bola! É a bote, saída com o Bispo. Fundo, D2! Falta! Pintou a primeira bola, foi pra tabelinha, bola clara. Malone, cara, o garrafão, o troco nele. Desição do Paulo, D2. Tabelinha do D2, Paulo. Troco no Herbert. Outro ataque, Malone! Sofreu a falta, Malone. Segura a bola pro D2. Caiu a primeira... Camil. Tá livre pro chute, bola alta, linda! A bola de... Bola, bola, bola! Onde? Bota a bola, co... Botou mais um acidente, bala de dois. O AK segue três! Tá com tudo, tá carinho da... Carvalho! Camil! Algo, Camil! Esperto, Camil! Seu só falta, eu já tá vendo! E lá vem o Bodeja, Neves! Segundo ativa do Enio, agora tô bem, tô... Tirando o topo, Alisson na segunda bola, na tabelinha, Malone. Bola dentro! Adniss! Balone tava livre. Fazou a bola. Alisson, topo nele! Palmo! Travou pro chute, deixo. Alisson! Toma lá! Alisson! Balofreiro! Jogou na canatinha! Deu chute de fora. E abre pra cá, pra equipe do Rôde, Osamana. Primeira cita de Malone, falta e...